Você diz que não precisa Me ver sonhando tanto Que vivo a fazer Demais por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção a mais pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar com você Tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Agora vivo um sonho Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você Com você Tanto faz Não diga não precisa Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar A gente se amar Demais Demais Nada mais Mas tem que ser assim Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu tô carente Desse teu abraço Desse teu amor Que me deixa leve Eu tô carente Desses olhos negros Desse teu sorriso Branco feito neve Eu tô carente Desse olhar que mata Dessa boca quente Revirando tudo Tô com saudade Dessa cara linda Me pedindo fica Só mais um segundo Tô feito mato Desejando a chuva Madrugada fria Esperando o sol Tô tão carente Feito um prisioneiro Vivo um pesadelo Um beijo sem paixão Tô com vontade De enfrentar o mundo Ser pra sempre o guia Do seu coração Sou a metade De um amor Que vibra Uma poesia Em forma de canção Sem você Sou caçador Sem caça Sem você A solidão Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim Sem você Eu tô carente Eu tô carente Desse teu abraço Desse teu amor Que me deixa leve Eu tô carente Desses olhos negros Desse teu sorriso Branco feito neve Eu tô carente Desse olhar que mata Dessa boca quente Revirando tudo Tô com saudade Tô com saudade Dessa cara linda Me pedindo Fica só mais um segundo Tô feito mato Desejando a chuva Madrugada fria Esperando o sol Tô tão carente Feito um prisioneiro Vivo um pesadelo Um beijo sem paixão Tô com vontade De enfrentar o mundo Ser pra sempre O guia do seu coração Sou a metade De um amor Que vive É uma poesia Em forma de canção Sem você Sou caçador Sem caça Sem você A solidão Me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim Sem você Sou caçador Sem caça Sem você A solidão Me abraça Sem você Mas não menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim Sem você Sem você Sem você É sem você É sem você Eu sem você Sem você Ando devagar porque já te gritece Levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe só leva a certeza De quanto vou ser Nada é seu Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a mágica E tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a goiadeiro Eu vou tocando-se Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente sempre O outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história Cada cegê Carrega um ser capaz De ser feliz Tanto devagar Porque eu já tive pressa E leva esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história E cada cegê Carrega um ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e das maçãs Comhecer as manhas e das maçãs Cegê Close de Mata De onde é que vêm esses olhos tão tristes? Vêm da campina onde o sol se deita Do regalo de terra que o teu dorso ajeita E dorme serena no sereno sonha De onde é que salva essa voz tão risonha? A chuva que teima, mas o céu rejeita Do mato, do medo, da perda te sonha Mas que o sol resgata, arde e deleita Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia placas dores Espalha cores vivas pelo ar Assim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar É lá e é Céu de batida E me cuori E me cuori Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino, é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, toca as dores E espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem cajueiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espuma as ondas, águas do teu mar Ela, ela, ela Onde é que vem os olhos tão tristes Vem das campinhas Onde o sol se deita De onde é que salta Esta flor de sonha Corvo e sereno O sereno e sonha Vai se entregar pra mim Vai se entregar pra mim Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Sam, oh, 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 oh Yeah Música Veio como o dia, livre como o vento, numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente. Música Feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. E eu me apaixonei perdidamente por você, agora sou bem mais que sei como ser amor. Música Ser capaz de amar, amar simplesmente. Música Você veio em verde, veio como o dia, livre como o vento, numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente. Música Feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. Música E eu me apaixonei perdidamente por você, agora sou bem mais que sei um ser amor. Música Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém vai. Música Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém vai. Música Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém vai. Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém vai. Adensar fluir o sentimento e ser capaz de amar. Música Amar, amar simplesmente. Eu quero ser pra você a alegria de uma chegada. Clarão trazendo o dia, iluminando a sacada. Eu quero ser pra você a confiança o que te faz. Te faz sonhar todo dia, sabendo que pode mais. Música Eu quero ser ao teu lado, encontro o inesperado, arrepio de um beijo bom. Eu quero ser tua paz, a melodia capaz de fazer você dançar. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Música Quero acordar todo dia, pra te fazer todo o meu amor. Música Eu quero ser pra você a alegria de uma chegada. Música Clarão trazendo o dia, iluminando a sacada. Música Eu quero ser pra você a confiança o que te faz. Te faz sonhar todo dia, sabendo que pode mais e mais e mais. Música Eu quero ser ao teu lado, encontro o inesperado, arrepio de um beijo bom. Música Eu quero ser tua paz, a melodia capaz de fazer você dançar. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia, pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você, braços abertos a te envolver. Música E a cada novo sorriso teu, serei feliz por amar você. Música Serei vivo pra você. Música Se eu canto pra você, pra você. Música 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 Eu quero ser pra você, a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia, pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você, braços abertos a te envolver. E a cada novo sorriso teu, serei feliz por amar você. Música Eu quero ser pra você, eu quero ser pra você, pra você. Música Música Repara só como a gente se confunde, e todo dia amanhece se ilude. Buscando 24 horas, correr atrás de ser feliz. Esquece que felicidade é consequência, estar com quem se ama é questão de urgência. Porque o tempo não congela, pra se entender o que é importante. Bem melhor ter paz do que razão, transformar o medo em gratidão. Prometo 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 Prestar mais atenção nas miudezas, Olhar o céu Olhar o céu com mais delicadezas, e ver o quanto é lindo. Prometo 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 Eu me perdi 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 Agora sou a prova viva de que nada nessa vida é pra sempre Até que prove o contrário Estar assim, sentir assim Um porbilhão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço Eu te cavalo embaixo do caer Da chuva eu reconheço Estar assim, sentir assim Um porbilhão de sensações dentro de mim Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto Eu evaporo e caio em forma Se estudo eu reconheço, eu me desvoro Eu me enlouqueço, eu me enlouqueço, eu me desvoro Agora sou um vento só escuro Eu amanheço, eu estremeço, eu me enlouqueço Agora sou um vento só escuridão Eu virei pó fotografia Sou lembrança do passado Eu me enlouqueço, eu me enlouqueço, eu me enlouqueço Tambor toque em todo o país É de baixo do carro 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 Tambor toque embala pequena Tambor toque em todo o país Tambor toque em todo o país Envolvendo quem ouve Eu sou um caçador de talentos A cada turma Tem pra todos o Deus dançarino Tem ovo, tem velho Virando menina Tambor toque em todo o país Tambor toque em todo o país É de baixo do carro Tambor toque em todo o país É de baixo do carro É de baixo do carro Formosa, morena, tambor Chucalho, embala pequena É de baixo do carro Tambor toque em todo o país É de baixo do carro Tambor toque em todo o país Tambor toque em todo o país Tambor toque em todo o país Apaixonada por você E dessa vez o trem pegou Fui seguindo a tua trilha Fui cair numa armadilha Tô presa pelo teu amor Apaixonada por você Dessa vez Tô curando ele Eu estou bem Apaixonada por você Eu vou cantando essa canção Sou feliz Sou feliz é desse jeito Com uma viola no peito E você no coração Ai, 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 ai Hoje não sou eu que vou arrastar a chinela não É você que vai arrastar asa pro meu lado Pega na minha cintura Pega na minha cintura E aperta sem ter medo Hoje eu quero te mostrar Hoje eu quero te mostrar O que eu guardo em segredo Chega já pedindo tudo Te dou essa liberdade A mulher que você quer Tá morrendo de saudade Sou feito brincadeira de colher Tão bonita e cheirosa como a flor Sou morena parceira Menina bejeira do interior De cabelo que bate pelo sol Tô querendo chamer no teu calor Fiz essa brincadeira Mexi nas cadeiras E falando de amor Terra quente, setenta, chuva caindo, sou eu E molhando a beleza da mata fechada sou eu Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu De menina, mulher, o que você quiser Minheirinha, entendeu? Pega na minha cintura E aperta sem ter medo Hoje eu quero te mostrar O que eu guardo em segredo Chega já pedindo tudo Te dou essa liberdade A mulher que você quer Tá morrendo de saudade Sou feito brincadeira de colher Tão bonita e cheirosa como a flor Sou morena parceira Menina bejeira do interior De cabelo que bate pelo sol Tô querendo chamer no teu calor Fiz essa brincadeira Mexi nas cadeiras E falando de amor Terra quente, setenta, chuva caindo, sou eu E molhando a beleza da mata fechada sou eu Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu De menina, mulher, o que você quiser Mineirinha, ferver De menina, mulher, o que você quiser De menina, mulher, o que você quiser Mineirinha, ferver De menina, mulher, o que você quiser Nós se enverga, mas não quebra Nós chacoalha e não derrama A nós balança, mas não quer Nós é bravo e bom de cama É tipo tu, nós não tem nada Só a cara de coitado Vai se fingir de leitão Pra poder mamar deitar Osso duro de roeiro Somos nós aqui do mato Atumando, cachaça pura Tomando ouro de fato Capinando a nossa roça Atocando boi na invernada Nós não tem dor de cabeça Não se incomoda com nada Nós se enverga, mas não quebra Nós chacoalha e não derrama Nós balança, mas não quer Nós é bravo e bom de cama É tipo tu, nós não tem nada Só a cara de coitado Vai se fingir de leitão Pra poder mamar deitar É de baixo lugar É de baixo lugar Amor, chacoalha e queimar De baixo lugar Amor, chacoalha e queimar Amor, chacoalha e queimar É tão fácil tocar Minha linda me diz Teu morojo, teu gosto Teu tom, requebrando as cadeiras Coração, faça um tom É de baixo lugar É de baixo lugar É de baixo lugar Amor, chacoalha e queimar É de baixo lugar É de baixo lugar Amor, chacoalha e queimar De baixo lugar É de baixo lugar É de baixo lugar Amor, chacoalha e queimar Amor, chacoalha e queimar É de baixo lugar Amor, chacoalha e queimar Eu sou o brilho dos teus olhos ao me olhar Sou o teu sorriso ao ganhar um beijo meu Eu sou o teu corpo inteiro a se arrepiar Quando em meus braços você se acolheu Eu sou o teu segredo mais oculto Teu desejo mais profundo, teu querer Tua fome de prazer sem disfarçar Sou a fonte de alegria, sou o teu sonhar Eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia Sou o teu luar em plena luz do dia Sou a tua pele em proteção, sou o teu calor Eu sou o teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou a tua saudade reprimida Sou o teu sangrar ao ver minha partida Sou o teu peito a apelar, gritar de dor Ao se ver ainda mais distante do meu amor Sou o teu ego, tua alma Sou o teu céu, o teu inferno, a tua calma Eu sou o teu tu, sou o teu nada Sou apenas tua amada Eu sou o teu mundo, sou o teu poder Sou a tua vida, sou o meu eu em você Eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia Sou o teu luar em plena luz do dia Sou a tua pele, sou a tua pele Sou a tua pele proteção, sou o teu calor Eu sou o teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou a tua saudade reprimida Sou o teu sangrar ao ver minha partida Sou o teu peito a apelar, gritar de dor Ao se ver ainda mais distante do meu amor Sou o teu ego, tua alma Sou o teu céu, o teu inferno, a tua calma Eu sou o teu tudo, sou o teu nada Sou apenas tua amada Sou o teu amada, eu sou o teu mundo Sou o teu poder Sou a tua vida, sou o meu eu em você Eu sou o teu amor Eu sou o teu amor Amém. 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 Sabe, um beijo bom no seu, um abraço bom no seu, e olha o que aconteceu, deu certinho como o meu. Sabe, um beijo bom no seu, um abraço bom no seu, e olha o que aconteceu, deu certinho como o meu. Sabe, um beijo bom no seu, um abraço bom no seu, e olha o que aconteceu, deu certinho como o meu. Sabe, um beijo bom no seu, um abraço bom no seu, e olha o que aconteceu, deu certinho como o meu. Tudo nessa vida tem seu trecho, escuta, se chegou a hora de colher o que plantou, você mesmo quem regou, não fui eu, não fui eu. Eu sei o que dirá, vai me culpar por um erro seu, se alguém me ver mudar, irei dizer que não fui eu, não fui eu. Ei, escuta, pare de agir, feito criança, escuta, sinto em te dizer, mas foi você quem procurou, quem partiu meu coração, não fui eu. Ei, escuta, tudo nessa vida tem seu trecho, escuta, se chegou a hora de colher o que plantou, você mesmo quem regou, não fui eu, não fui eu. Eu sei o que dirá, vai me culpar por um erro seu, se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu, não fui eu. Não fui eu quem desistiu dos nossos sonhos, não fui eu quem destruiu nossa esperança, não fui eu quem fez meus olhos mergulhados com mentiras, vai dizer que era isso que eu queria. Eu sei o que dirá, vai me culpar por um erro seu, se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu. Eu sei o que dirá, vai me culpar por um erro seu, se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu, não fui eu. Eu sei o que dirá, vai me culpar por um erro seu, se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu. Eu sei o que dirá, vai me culpar por um erro seu, se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu. Desafios que a vida me impôs, me perdendo em minhas certezas, consumindo a minha mente, a plenitude que existia entre nós dois. Eu sei o que dirá, vai me culpar por um erro seu, se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu. Eu sei o que dirá, vai me culpar por um erro seu, se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu. Eu sei o que dirá, vai me culpar por um erro seu, se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu. Eu sei o que dirá, vai me culpar por um erro seu, se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu. Eu sei o que dirá, vai me culpar por um erro seu, se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu. Me disse adeus, eu nunca mais olhou pra trás, evaporou o seu amor dentro de mim. Quem é que dirá, vai me culpar por um erro seu, se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu. Eu sei o que dirá, vai me culpar por um erro seu, se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu. Quem é que vai me amar naquelas noites Devolver aquilo tudo que era meu É a tia graça Quem é que vai trazer de volta o meu sorriso O doce daqueles beijos que eram meus E você me prometeu Quem é que vai me amar naquelas noites Devolver aquilo tudo que era meu É a tia graça Quem é que vai trazer de volta o meu sorriso O doce daqueles beijos que eram meus E você me prometeu Quem diria você Que insistia em dizer que era conservador Que iria me dar mil razões pra te amar Por não ser traidor Mas agora teu adeus Pôs um fim nos sonhos meus E aquela criatura que te amou não te quer mais Em outros braços me envolvi Nossa história já esqueci Quando a gente não cuida de um amor Ele se vai Vai Eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Por toda a vida escutar meu canto Mas agora teu adeus Pôs um fim nos sonhos meus E aquela criatura que te amou não te quer mais Em outros braços me envolvi Em outros braços me envolvi Nossa história já esqueci Quando a gente não cuida de um amor Ele se vai Vai Eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Por toda a vida escutar meu canto Eu sei que Vai Eu sei a real A que desta vez você vai cair E ela vai sentir Audio Jungle 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 Audio Jungle 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 Audiointrodu Consumer nectar Audio Jungle Jungle Jungle